O machado de Xangô, o machado de paz 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 Xangô, o machado de paz O machado de 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 Xangô, o machado de paz O molu, o molu Leva o seu chachar A bebê Yoshui e Manjá Xire para todos os santos Ore pra gerar melhor Xire para todos os santos Ore pra gerar melhor Iroko Taobi Ora ee do no chum 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 O machado de Xangon Iroko Taobi Iroko Taobi Iroko Taobi